Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Juliana Lepinski e você que já é inscrito por aqui já sabe que eu amo trazer novidades pra vocês, lançamentos de linhas, lãs, barbantes, tudo assim, ó, que permeia esse mundo do crochê e do tricô. Eu amo, eu também faço artesanato, então assim, eu sou apaixonada por isso. E claro, nesse vídeo não vai ser diferente, então eu tô trazendo uma novidade pra vocês, que a Círculo lançou, olha só, gente, que lindo, barroco natural. E você deve tá pensando aí, gente, essa menina é louca, porque barroco natural eu já conheço, já sei que faz um tempão que existe. Pois é, você conhece esse de 700 gramas, mas agora eu vou te apresentar um da família natural, pequenininho, gente, olha só, ele tem 400 gramas, tá? Dá pra vocês verem a diferença? E eles lançaram, pessoal, em todos os tamanhos, tá? 4, 6, 8 e 10, os números dos fios, 4, 6, 8 e 10. Bom, e eles também trouxeram, gente, de 400 gramas, o com brilho, eu amei, olha só que lindo, já tinha de 700 gramas, agora então temos o de 400 gramas. Temos no fio 4 e também no fio 6, na cor ouro e prata, eu já mostro pra vocês detalhadamente. Então, pessoal, eu vou fazer, tipo, uma resenha aqui pra mostrar pra vocês a quantidade de metros que vem em cada novelo, de cada número de fio. Aí vocês veem o que vocês acham, que se compensa comprar um de 700 gramas, se compensa comprar um de 400 gramas. Eu, particularmente, acho, assim, que vai ser muito válido a gente ter um tamanho menor, sim. Principalmente eu que vejo as minhas clientes levando, às vezes elas precisam de 1 quilo, por exemplo, do barroco natural. E antes elas precisavam levar dois desse daqui, de 700 gramas. Agora elas podem levar um grande e um pequeno. Claro, você aí sempre fique atenta à numeração de lotes. Normalmente não vai ser igual o do novelo de 700 gramas pro menorzinho. Aí você pede ajuda pra uma vendedora, assim, ó, muito, muito boa da loja que você tá acostumada, que ela vai te ajudar a encontrar o que seja bem parecido, a tonalidade, pra não dar diferença aí no seu trabalho, se você tá fazendo com o grande e vai comprar um pequeno, tá? Então, pessoal, eu vou começar aqui com o fio número 4 do barroco. É muito importante, gente, que vocês saibam. Tudo que é barroco natural é fio 100% algodão. Por isso que, às vezes, você chega, você pode até se assustar com o preço, porque ele tem um valor agregado maior, porque ele é 100% algodão. Os outros barbantes cru que a gente tá, assim, acostumado, dessas marcas mais tradicionais, eles normalmente são... 85% algodão e 15% outras fibras. Por isso, essa diferença de valor na hora que você vai comprar. Então, coloca na sua cabecinha aí, 100% algodão, é diferente de um barbante normal de 85% algodão e 15% outras fibras. Claro que a gente tem muitas e muitas marcas com qualidades diferentes, mas nada como trabalhar com fio 100% algodão, que é muito mais gostoso de trabalhar. Então, gente, eu vou contar aqui pra vocês no número 4. A gente tem, então, 400 gramas, 100% algodão, 677 metros, uma metragem muito boa, temos um tex de 590, temos agulha... Agulha de crochê de 2,5 a 3,5 e no tricô de 4 a 6. Eu acho lindo, gente, trabalho feito no tricô com o barroco natural. Ele fica excelente, fica muito, muito bonito. As meninas que não fazem crochê, façam no tricô que vocês vão amar. Dá pra fazer blusa, dá pra fazer gola, dá pra fazer bolsas lindíssimas no tricô com o barroco natural. Então, agora, a gente vai lá pro nosso número 6, que é esse aqui que eu tô na minha mão. Gente, número 6. Nós temos 452 metros... Ah, é exatamente a metragem do Max Collar, aquele que é colorido de 400 gramas também. Temos um tex de 885, tá? É 4... Agulha de crochê de 3,5 a 5 e no tricô de 5 a 6,5, tá bom? Então, essa daqui é no número 6. No número 8, pessoal, do barroco natural... Opa! Número 8, pessoal, do barroco natural, nós temos 338 metros, esse de 400 gramas, tá? Não esqueçam. Temos um tex de 1181. No crochê, agulha recomendada de 4,5 a 6 e no tricô de 6 a 7. Então, esse daqui é o número 8. Agora, vamos, então, pro número 10, que é da família o fio mais grosso da barroco. Olha só. A gente tem, sim, tá? Um fio mais grosso ainda, que é o macramê. Já tava falando coisa errada, ó. A gente tem, sim. Bom, pessoal, então... Agora, pessoal, da família barroco aqui, ó. O fio mais grosso é o 10, do barroco natural. E... Bom, pessoal, então, agora vamos aqui pro fio número 10. Ele tem 271 metros, 1.476 de tex, agulha de tricô de 6,5 a 8, e no crochê de 5 a 7. Então, esse daqui é o fio 10. Bom, gente, então, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês do com brilho, que eu amo. Eu acho, assim, que fica um trabalho tão lindo. E que você não precisa esperar Natal pra você usar brilho. As pessoas têm essa mania de usar brilho só no Natal, só em Dezembro, gente. Não precisa. O brilho desse barbante, ele é lindo. Então, você pode usar em qualquer ocasião. Bom, e o que eu disse pra vocês, então, gente, a família com brilho do barroco é no número 4 e no número 6. Esse aqui é o número 4 com brilho prata. Então, é natural com brilho. No número 4, ele vem 657 metros, tá? Ele tem um tex de 608, e nós temos, então, 98% de algodão, e temos 2% da fibra metalizada, que é essa fibra que vai dar o brilho, né? Esse brilhinho bonito aqui no meio desse fio. Se você vai usar no crochê, a agulha é recomendada de 2,5 a 3,5, e no tricô de 4 a 6, tá bom? Agora, eu vou falar, então, pra vocês do fio 6, que também, gente, ele tem no prata e no ouro, tá? No fio 6, esse novelo de 400 gramas, ele vem 433 metros, um tex de 922, na agulha de crochê. Você vai usar de 3,5 a 5, e se você vai fazer no tricô, de 5 a 6,5. Gente, isso aqui fica lindo pra você fazer o suplá, fica lindo pra você usar com vestuário também, fica super legal, ele é um fio bem macio, e esse fiozinho aqui, gente, é bem legal a gente saber que é um fiozinho, e esse fio com brilho aqui dentro dele, não é aquele fio que você vai trabalhando e ele vai soltando. Qualidade, gente, a gente tem que prezar pela qualidade quando a gente faz um crochê, tanto pra gente, quanto pra vender. Então, a gente sabe que produtos da Círculo são produtos ótimos, são produtos muito bons. Bom, pessoal, então... Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu vou deixar fotos pra vocês lá no meu Instagram, arrobajubazarcristal, fotos desse barbante lindo. Bom, pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscrevam, compartilhem também, contem aí pros suas amigas, esse fio lindo que chegou, vai aí nas lojas mais perto das... Bom, pessoal, então eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Ah, e uma coisa que eu tava esquecendo de falar pra vocês. Gente, vocês que fazem compra online, quando vocês forem comprar esse barroco natural, prestem muita atenção se você tá comprando o de 700 gramas ou o de 400 gramas. Porque eu acabei vendo por aí que eles colocaram, assim, fotos muito parecidas dos dois tamanhos. E às vezes pode confundir vocês, tá? Então, quando vocês forem comprar, sempre deem uma bela olhadinha, porque às vezes vocês vão ver só o valor e vão ver que é o valor menor, é porque o novelo vem menos, tá? E o que é mais caro é porque o novelo vem mais. Então, quando vocês forem fazer compra online, fiquem atentos pra vocês não pedirem pedirem o que vocês não estão necessitando no momento, tá? Bom, pessoal, então é isso. E uma dica que eu deixo aqui pra vocês que fazem compras online, fiquem sempre de olho na quantidade que vem em cada novelo. Principalmente porque a embalagem do barbante natural, no vídeo, ela é muito parecida com o tamanho da outra embalagem, tá? Então, às vezes vocês vão precisar ir comprar na internet e vão acabar comprando. Pessoal, e uma dica pra vocês que compram aí pela internet e nas lojas online, é vocês sempre ficarem de olho na quantidade que vem em cada novelo pra vocês não se perderem, não se confundirem, porque as fotos são bem parecidas do mesmo barbante, mas com pesos diferentes, tá bom? Então, fiquem aí atentos à hora de vocês comprarem, vê certinho se vocês realmente querem de 400 gramas ou de 700 gramas pra não se perderem aí, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde tempo, já se inscreve, vem ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Me seguem lá no meu Instagram, jubazarcristal, arroba jubazarcristal. Eu vou deixar fotos pra vocês, ó, de mais pertinho dessa embalagem nova, dessas barbantes aqui com brilhos, eu vou deixar lá no meu Instagram pra vocês, tá bom? Se você ainda não me segue no meu Instagram, Ju, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, arroba jubazarcristal, eu vou deixar fotos lá pra vocês, então, de alguns trabalhos feitos, ó, com barbante com brilho, pra vocês verem como fica lindo e pra vocês usarem aí em qualquer época do ano, tá bom? Vamos combinar que a gente vai usar brilho o ano todo? Gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, ótimas vendas pra vocês, ótimas e abençoadas vendas pra vocês, fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!